O Samba da Minha Terra Gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei Danado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se canta todo mundo pole Quando se canta todo mundo pole Pá 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 Obrigado.